Fala corretor de imóveis, que bom que você chegou até aqui e se você tá nessa página, você de fato tá comprometido com o teu negócio e você quer ter resultados de vendas conseguindo clientes através da internet. Eu vou começar mostrando alguns depoimentos de corretores que tiveram resultados, corretores que trabalham comigo aqui na minha imobiliária e que tiveram resultados com clientes repassados por mim. E eu vou começar de fato mostrando esses depoimentos porque a ideia do método Walmart pra corretores é de fato trazer resultados. Não é simplesmente um curso cheio de vídeos entendiantes que você vai assistir e não vai ter resultado nenhum. É de fato trazer resultado. Então fica com esses depoimentos pra você entender melhor o que eu tô falando. Fala corretor de imóveis, sou Jaqueline Araújo, corretora de Feira de Santana, na Bahia. Utilizei o método marketing para corretores e tive de lucro 6 mil reais de comissão de uma venda em uma semana, gastando apenas 100 reais com marketing. Bem, eu sou a Jenny Fonda, corretora de imóveis aqui de Arapiraca. Vim contar pra vocês uma experiência muito boa que eu tive. Eu apliquei o método marketing para corretores nas redes sociais. E a minha primeira campanha foi de 4 dias, investi 69 reais, obtive aí vários cadastros. Entre eles, concretizei uma venda onde a minha comissão foi 4 mil reais, tá? Isso foi o início. Investi 69 na campanha e já tive a primeira venda de 4 mil reais à comissão. Fora outras que estão pra acontecer. Então é isso. Meu nome é Júlio, eu sou coordenador de vendas de uma construtora de nível nacional em Feira de Santana. E quero falar um pouco sobre o trabalho da Feira Imóvel em Feira de Santana, que Frank Deluso está à frente. O que tem a dizer é que nos meses de maio, junho e julho, a gente promoveu uma ação de vendas aqui. Franklin, com a sua iniciativa através das redes sociais, ele tem um planejamento estratégico em cima disso, uma forma de divulgação diferenciada, obteve um resultado expressivo dentro dessa ação, onde alcançou um VGV de mais de 3 milhões de reais, tendo um retorno em comissionamento de quase 150 mil reais, né? Fala aqui, é John. John Kennedy, sou corretor de imóveis, trabalho nesse ramo. Foi meu primeiro emprego, certo? Eu vi a Frank postando as coisas, fazendo com os corretores e eu sempre preso. Não, minha forma de trabalhar é essa. Eu falei, ô Frank, vamos fazer um patrocinado desse, esse empreendimento que eu tô vendo, só que eu nunca trabalhei com alto padrão. Minha função de trabalho era sempre minha casa, minha vida, né? E com isso eu peguei e fui, com esse anúncio, esse primeiro patrocinado, fui logo, logo pra uma casa cara. Assim eu peguei e falei com o Franklin que queria fazer um patrocinado de empreendimento que era em torno de 400 mil reais. Patrocinado pra dentro, cadastro de líder. Com isso chegou mais ou menos uma castela de líder. Por dia chegava em média de uns 10 leads. E eu fiz um textozinho, um padrão e comecei a dar atendimento, aquele atendimento que eu falava com o cliente. Atendi, foi uma venda rápida, linda e suave. E com VGV alta, comissão alta, né? Meu amigo, quando eu penso que não, fechei a... Tipo, foi na terça-feira, né? Não lembro muito bem a data exata, mas foi na terça que eu apresentei. Na quarta-feira, ela só foi com o esposo, foi uma cliente, mulher. Ela foi com o esposo, o esposo falou, é essa mesmo. Assinou, depositou o valor no mesmo dia da entrada. Com mais ou menos 8 dias a gente já tava tirando nota. Tá, mas você deve estar se perguntando, quem sou eu? Talvez você já me conheça, já me siga nas redes sociais, receba meus e-mails ou talvez você não me conheça. Mas pra você que não me conhece, meu nome é Franklin Deluso, eu sou corretor de imóveis, atualmente sócio-proprietário da feira imóvel imobiliária e responsável pelo método marketing para corretores. Como esse método surgiu? Mas antes de falar de como esse método surgiu, eu preciso te falar um pouquinho da minha história, porque de fato ele surgiu com base na minha necessidade de ter resultado pela internet. Então assim, primeira coisa, eu entrei no mercado imobiliário muito novo, eu tinha apenas 19 anos. E minha primeira venda foi através da internet, eu publicava em grupos no Facebook, como muitos corretores fazem até hoje. Mas isso, ao longo do tempo, foi deixando de dar resultados, porque era a forma amadora de se fazer. E com isso, eu já gostava de trabalhar pela internet, de ter resultados, de fazer vídeos. Fazia vídeos muito ruins, como esse que você vai ver agora. Pessoal, eu vou passar uma ótima notícia pra você, que quer realizar seu sonho da sua casa própria. Casa no sim, sim, polo de crescimento de Feira de Santana, a partir de 121 mil. Sinal de, chuta aí, 500 reais. E eu não tenho vergonha de mostrar esse vídeo, porque eu acredito que o caminho se faz caminhando. Então hoje, eu produzo vídeos com muito mais qualidades, como esse. Essa é, sem dúvidas, a maior casa do condomínio. É provável que é a casa mais imponente de Feira de Santana. Com palavras, não dá pra te mostrar o que é essa casa. Então vem comigo, que eu vou te mostrar. E aí E aí E aí E aí Essa é pra você que realmente quer morar em um lugar único. Então clique aqui, se cadastre, que entraremos em contato. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. O que que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que você precisa começar e ao longo do percurso você vai melhorar. Mas todo esse resultado, que talvez seja visível pra você através de vídeos, ele veio através de muito investimento em cursos, treinamentos, palestras. E esses investimentos, eles me trouxeram resultados. Hoje, 97% dos meus clientes vem através da internet. E esses investimentos em cursos, treinamentos, em conhecimento, me trouxeram resultados em vendas e resultados em reconhecimentos. Por exemplo, ser chamado pra palestrar no Compartilha Corretores, no Show de Vendas Imobiliários, em treinamentos e companies, em diversos outros treinamentos e mentorias que eu realizei. E eu sempre gosto de frisar, se você for trilhar todo esse percurso que eu trilhei pra ter o conhecimento que eu tenho hoje, sem dúvida, você vai perder muito tempo e vai gastar, entre aspas, você vai investir muito dinheiro. E se eu for contabilizar tudo que eu já gastei entre viagens, passagem, hotel, valores de pagos pra estar nos treinamentos, isso soma mais de 40 mil reais em investimentos, que foram bem feitos. Diante de todo esse conhecimento aprendido, eu percebi que muitos dos meus corretores me pediam dicas e, através dessas dicas, eles começaram a ter resultado. E eu comecei a ensinar aos meus corretores. E, através disso, eu percebi que eu poderia não simplesmente só vender, mas ensinar também isso a nível mundo, para todos os corretores do Brasil ou fora do Brasil. E daí surgiu o método Marketing para Corretores, que, na verdade, é um passo a passo do que eu faço dentro da minha imobiliária para repassar clientes para os meus corretores ou até mesmo para atender esses clientes. Mas você já entendeu o que é, como surgiu. Eu vou citar aqui, de forma breve, o que você vai receber fazendo parte dessa comunidade. Mas, resumindo, o que nós queremos com o método Marketing para Corretores é trazer resultados para você. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de começar falando é que você vai ter contato direto comigo e com as pessoas da minha equipe. Para que, de fato, se você tiver qualquer dúvida, não conseguir fazer algo que a gente ensina no passo a passo dos vídeos, você possa ligar para a gente, você possa entrar em conferência com a gente e a gente possa fazer junto esse processo. Dois, você vai ter acesso a um grupo de alunos, tá? E quando eu falo grupo de alunos, talvez você... Ah, beleza, grupo de alunos. Mas eu quero te mostrar agora depoimentos de pessoas que fazem parte desse grupo e que tiveram resultados incríveis simplesmente por fazer parte do grupo. Como o da Francisca, que falou o seguinte no grupo. Obrigado a todos. Esse grupo está sendo de suma importância para o meu trabalho. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão. Vocês são tops. Aprendo todos os dias uma coisa nova. Marte para corretores. Palminhas, palminhas, palminhas. Choro de felicidade. Sou grata a Deus por cada participante desse grupo. Hoje fiz uma venda graças ao ensinamento de vocês. Ou até mesmo como o Luciano, que teve já resultados nas campanhas que ele fez no Facebook. Franklin, nas três campanhas tive dez leads, sendo que um deles tem condições. Agora é atender e ver o que dá. E outro depoimento agradecendo ao suporte da nossa equipe. Olá grupo, boa noite. Dia muito atarefado. Não tive como acompanhar vocês, mas arrumei um tempinho. Gostaria de agradecer ao amigo Léo pela força dada em uma questão que tive dúvida. Obrigado. Unindo forças, somos mais fortes. Entre diversos outros depoimentos que vão aparecer aqui na tela e que você pode parar e ler cada um. Um dos nossos principais módulos é o módulo de Facebook, onde você vai ter uma visão geral do Facebook, vai fazer campanhas, vai ter de fato resultado através de campanhas no Facebook. Outra coisa extremamente importante também é estar atualizado de forma geral o que está acontecendo no mercado. E para isso a gente faz sempre um congresso chamado CONAMAC. Esse congresso reuniu mais de 48 palestrantes do ramo digital e de vendas do mercado imobiliário. Onde a gente vai falar sobre ferramentas, técnica de vendas, vídeos, entre diversos outros assuntos. São mais de 2.800 minutos de conteúdo, simplesmente para você entender o que está acontecendo no mundo quando você fala digital. Outra coisa importante é saber comunicar. Não basta simplesmente fazer uma campanha, colocar um vídeo qualquer, mas você precisa saber comunicar isso. E com isso a gente tem o módulo de gatilhos mentais. É a forma de se comunicar de forma persuasiva para que de fato o seu cliente preste atenção em você. Sabendo que hoje 90% da comunicação é em vídeo, a gente preparou um módulo específico de vídeo. Onde eu vou te ensinar a gravar seus vídeos, editar seus vídeos e publicar seus vídeos para que você possa ter resultados como o meu. Mas vamos falar de valor versus custos. E eu não sei quanto é que vale hoje para você ter o resultado que você espera. Talvez você hoje não esteja tendo resultado no mercado imobiliário ou talvez você esteja até desistindo. Então eu não sei quanto é que vale isso para você. Mas eu vou te mostrar quanto que a gente lançou o método VARTE para corretores no primeiro ano. Esse método foi lançado no primeiro ano no valor de R$759. Porém, eu vou ser sincero para você. A gente poderia ter vendido muito mais, mas os corretores estavam totalmente descapitalizados. E sim, queriam comprar, mas não tinham verba suficiente para fazer esse investimento. A gente poderia ter alcançado muito mais corretores e feito muito mais corretores terem resultados através da internet. E com isso, a gente decidiu alinhar o custo do custo à realidade atual dos corretores. Então abaixamos o método para R$497. E assim tivemos centenas de vendas. Mas calma, você não vai pagar R$497. Eu fiz uma condição especial para você que clicou aqui nessa página. E o preço atual do custo hoje vai custar simplesmente R$257. E você pode dividir isso em até 12 vezes de R$25,04. O que representa R$25,04 para você hoje? Sei lá, sair para comer uma pizza é um custo muito baixo. Se você parcelar o custo e dividir ele em 12 vezes, o custo mensal que você vai ter é R$25,04. Então analisa qual é a prioridade que você está dando para a sua profissão, para o seu resultado. E vê se de fato vale a pena você investir ou não. Não acabou por aqui. Eu quero que você desça a barra de rolagem ou até mesmo clique no botão de participar do método. Para que você possa verificar o que preparamos para você. Então desce a barra de rolagem, clica no link. Se você tiver alguma dúvida sobre as condições ou sobre alguma coisa, sobre o custo em específico. Fala comigo no meu WhatsApp. Eu vou te responder, tá? Para que eu possa acionar todas as dúvidas que você tem. Um abraço. Eu te vejo no método Marte para Corretores.